O vídeo que eu estou fazendo se trata agora de pensamento positivo. As religiões estão aí para tudo, mas a primeira coisa que você tem que fazer é colocar sua cabeça no lugar. Se amar. Isso é difícil, realmente é difícil. Mas você tem que fazer um exercício, você tem que induzir a sua mente a gostar de você, a ser feliz. Esquecer as religiões. Porque religião freia, tudo bem, mas você também tem que ser feliz, você tem que ter sua casa, seus filhos, sua família, a vivência na sociedade, a aceitação na sociedade, o dia a dia, se socializar. A primeira coisa que você tem que estar bem com você. Eu já reparei que o desagero de pensamento, porque vamos voltar na Bíblia, o relato da Bíblia é o seguinte, a Bíblia, ela tem o começo e tem o fim. Eu recomendo vocês a ler de Gênesis ao final. Ah, mas eu não vou conseguir guardar, tudo bem, sua mente não vai conseguir guardar, mas você vai introduzir da sua maneira. Tem uma parte na Bíblia que Deus fala assim, faça tudo o que deves, que o seu tempo não passe, porque na velhice não terás gosto algum. Realmente eu já encontrei com vários, muitos idosos, bem velhinhos, e eles não tinham vontade de ter relações, parecia que eles estavam em um estágio tranquilo. Parecia que eles tinham vindo de uma festa para a vida toda, e que eles estavam relaxados e tinham vivido tudo. A Bíblia retrata que vai chegar um tempo que não terás desejo algum. E tem muita gente que regaça o outro no pensamento. Ah, isso é isso, isso é isso. Eu já vi muitas pessoas que, muita idade, disseram assim, eu não tive um fio, eu não vivi nada. Na verdade a vida é de acertos e erros. Se uma pessoa de 100 anos de idade você sentar e conversar, você já errou, e já ri muito. Todo mundo é o erro que faz a pessoa caminhar na vida. O segredo de várias pessoas muito ricas, são pessoas que se julgaram na vida e... de corpo e alma e chegou a algum lugar. Pense isso aí. Um beijão a todos. Fica... Todo mundo com Deus. Jorge Almeida e eu tudo.